Moleca de bomba! Vazaram os Sonic Frontiers de novo! E mano do céu, foi coisa pra caramba dessa vez! Tivemos arte nova, data da demo oficial do jogo, anúncio de gameplay e nossa cara, teve muita coisa revelada! Então mano, já se prepara pra assistir até o final desse vídeo, que o negócio tá bom demais! E eu tenho certeza que você não vai se arrepender! Mano, tô todo arrepiado, saiu muita coisa! Então, sem mais enrolação e puxa a vinheta! Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Funtime e sim, depois de um mês e meio sem postar vídeos, olha só quem aparece de volta, não é mesmo? E cara, não é à toa não, eu não ia parar tudo que eu estava fazendo, se não fosse por uma boa causa, Sonic Frontiers tá praticamente garantido como um dos melhores jogos que já tivemos esse ano E vamos lá cara, vem comigo que vocês estão animados, eu sei que vocês estão, fala a verdade! Primeiramente, a demo do Sonic Frontiers, a SEGA anunciou que ela vai estar aparecendo no evento da Gamescom 2022 lá do Reino Unido E lá eles vão trazer uma nova demo do Sonic Frontiers, juntamente dessa arte linda que vocês já devem até ter visto em alguns lugares na internet Do Sonic fazendo um rail grind muito louco em cima de uma das torres do mapa, cara! Nessa render simplesmente fenomenal, a SEGA finalmente voltou a aprender a fazer renders Faz muito tempo que a gente não via nada, nenhum modelo de tamanha qualidade assim na franquia Cara, eu amei demais essa foto, o nível de detalhes dela é simplesmente surpreendente, é incrível E isso aumenta cada vez mais o meu hype pro jogo e como é que vai ser as cutscenes em CGI que eles já estão prometendo faz um tempinho pra colocar no jogo Mas, diferente do que aconteceu na Summer Game Fest, dessa vez a SEGA vai disponibilizar uma versão pública do jogo, sim! Agora todo mundo vai poder jogar e já esperem, já contem que vai ter imagens, vídeos, personagens, enfim Tudo isso a galera já deve vazar com certeza e quando isso acontecer eu vou trazer aqui pra vocês da melhor maneira possível, cara! Isso aí você pode ter certeza mesmo! E eu acredito que os vazamentos que eles vão fazer vai ser uma qualidade bem melhor do que a gente teve da última vez Já que como vai ser uma demo pública, qualquer pessoa pode ir lá e jogar Muita gente vai conseguir gravar coisas bem bacanas pra mostrar pra gente E isso vai ser algo incrível, cara! Isso daí vai ser algo sensacional! E pra melhorar a situação, graças a este evento que vai ter uma edição online mostrando trailers de games e essas coisas No dia 23 de agosto, esse mês ainda, daqui a 4 dias A SEGA vai lançar uma gameplay nova do Cyber Espaço do Sonic Frontiers E vai ser na internet, então nós vai ter muita coisa bacana pra falar nesse dia Você pode ter certeza disso! Eu não sei vocês, mas eu quero que eles mostrem uma fase que a gente ainda não viu E de acordo com vazamentos recentes, a Rooftop Run do Sonic Unleashed tá no jogo numa versão mais de tardinha Aquela coisa bonita Mas se não forem mostrar coisas novas, que mostrem então a fase da cidade Porque eu não aguento mais Green Hill, pelo amor de Deus! Tanto que isso é um motivo pra você se inscrever aqui no canal, né? Pô, ativa o sininho de notificações, se inscreve, faz essas paradinhas bacanas Porque assim você não vai perder nenhuma notícia relacionada a esse jogo quando tiver Tá bom, cara! Agora vamos para o que realmente interessa Uma lojinha online do Japão deixou vazar uma lista de coisas inteirinha sobre o Sonic Frontiers E tipo, foi muita coisa nova que a gente teve e nem fazia ideia que ia ter no jogo Vamos lá, cara! Primeiro que lá eles confirmaram que sim, Sonic Frontiers vai ter um DLC Não disseram data, provavelmente vai ser só ano que vem Mas é aquela coisa, eu espero mesmo que seja um DLC muito bacana Porque pode ser muita coisa, tá ligado? Pode ser skin, pode ser só uma fase nova Mas pode ser uma nova versão da história, pode ser uma ilha inteira Ou uma continuação como o estúdio MDHR fez com o Cuphead recentemente Que é o Cuphead Delicious Last Course Que por sinal essa DLC é maravilhosa se você tiver a oportunidade de jogar Jogue, cara! Eu tô falando sério, é muito bom! E cara, só lembrando aqui que há uns 3, 4 meses atrás Eu tinha soltado um vídeo aqui no canal dizendo que tinha vazado um suposto DLC pro Sonic Frontiers Adivinha só? Acertaram de novo! Olha só que maravilha! E eu fui um dos poucos que cobri essa matéria, que eu cobri esse vazamento, hein? Pô, mano, isso aí é muito foda E mostra, cara, que a SEGA tá botando muita paixão A Sonic Team tá botando muita confiança no jogo A ponto de eles estarem anunciando um DLC antes mesmo do jogo lançar, cara, é insano E olha, cara, essa aqui deve ser a parte mais empolgante do vídeo Porque nesse mesmo site vazaram uma arte nova do Sonic Frontiers E meus amigos, olha que coisa linda, olha só que lindo Tá certo que a qualidade tá meio baixa e tals, mas dá pra ver umas coisas bem interessantes Primeiro que essa foto me lembrou muito o traço do Sonic X, aquele estilo anime muito doidão lá E que está presente, inclusive, na nova série do Knuckles que lança no final desse ano E que vai ser um prólogo do Sonic Frontiers Eu estou com a teoria de que haverá não só cutscenes em CGI no jogo Mas como também em desenho O que seria perfeito, na minha opinião Já que eu amo cenas em desenho aparecendo em videogames Eu acho muito lindo, eu acho muito... Sei lá, cara, eu tenho uma paixão incrível por essas coisas E, cara, isso daí é muito lindo E outra coisa, cara, se você reparar bem O Sonic, o Tails, o Knuckles e a Amy Que, inclusive, já tinham sido confirmados no jogo Parecem estar olhando pra alguma coisa E pela posição deles, deve ser um daqueles titãs que apareceram nos trailers em CGI E se você reparar bem, cada personagem tem esse bichinho de pedra do lado deles Que são os Cocos E eles serão meio que os Chaos Equivalentes aos Chaos lá do Sonic Adventure 2 Só que agora no Sonic Frontiers Onde você vai poder alimentá-los e depois entregar pra um NPC do mapa Que vai te dar recompensas pra sua árvore de habilidades E, por sinal, tem uma sombra bem grande atrás deles O que confirma de que o jogo ainda tem muita coisa pra ser mostrada ainda Tem muito personagem pra eles revelarem E, sem sombra de dúvidas, dos personagens novos revelados A Sade é a melhor de todos Isso daí é inevitável Olha isso, cara Olha essa render Olha esse modelo Olha esse nível de detalhes Olha esses raios de luz E agora, cara, a gente chega numa parte muito de teoria do vídeo Que é sobre a data de lançamento do Sonic Frontiers E, bem, sabe por quê? Porque essa loja que vazou as coisas do jogo Já tem pré-compra e data de quando esses produtos vão chegar, né, molecada? E lá tava com o lançamento previsto para 15 de novembro de 2022 E de acordo com a data base da loja da Sony no Playstation A data do Sonic Frontiers está pra 15 de novembro lá Então, pode ser uma data provisória só Mas pode ser que a gente já esteja diante da data de lançamento oficial desse jogaço, cara Vamos esperar porque pode ser que eles mudem Eu ainda acho que tem chance do jogo ser lançado em dezembro, na verdade Mas vamos ver, né, cara? Vamos ver no que vai dar E, mano, agosto parece que vai ser um mês muito bacana para quem é fã de Sonic Vai ser um mês muito bacana para o canal também, por causa disso Vai estar recheado de coisas Vai ter trailer, vai ter arte, vai ter mais não sei o quê Vai ter brinquedo Então, cara, não se esqueça de apertar esse botãozinho aqui embaixo vermelho Se inscrever Assim você não vai ficar de jeito nenhum sem saber de alguma novidade sobre o Sonic E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, porque uma notícia dessas não pode passar em branco, não é mesmo? Mas então, gente, eu vou ficando por aqui Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal Porque isso aí vai poder me ajudar E agora temos a opção do Valeu Demais Que vai ser uma ótima maneira de você ajudar o canal também Comente aqui embaixo, compartilhe E depois, mano, me diga aí o que você acha dessas notícias Porque eu praticamente tô muito hypado É isso, valeu e fui Tchau